Aproveito essa resposta para já lhe perguntar a respeito da sua avaliação sobre o atual momento do governo Belezinha. Eu lhe peço que faça uma comparação entre o primeiro ano da administração anterior, lá para o ano de 2013, para este 2021. O que você pode comentar de um início do primeiro governo para esse início do segundo governo? Olha, nós estamos aí no oitavo mês. Nós tivemos ali, olhando para 2013, quando a gente estava também nesse oitavo mês, nós tivemos várias dificuldades. Primeiro, o município inadimplente. E a outra questão, Alexandre, é que todos nós, de frente ao que estava ali, boa parte eram pessoas inexperientes ainda da administração pública. A gente reconhece que, de fato, aqueles primeiros meses foram muito difíceis. Difíceis por quê? Porque eu vim de uma iniciativa privada, eu vim de um processo de comunidades, onde a gente tinha um desejo muito grande de executar, de fazer, porque a cobrança é muito grande, você sabe disso, e de modo que a gente busca os caminhos para que possam resolver. Aqui, as pessoas hoje, elas precisam que os seus problemas sejam resolvidos, não passam de mágica, e não é assim. Já para esse primeiro momento, agora, de 2021 até agora, a gente, lógico, você tem alianças políticas, você tem já um caminho andado com deputados, com aliados que já lhe deram oportunidade no governo para que a gente pudesse fazer algo importante para a cidade. E eu fico muito feliz, depois de oito meses desse segundo mandato da Prefeitura Belezinha, muitas ações já aconteceram. Nós tivemos aí uma pandemia que se acendeu novamente no país inteiro, no mundo inteiro, de uma ferida diferente de Chapadinha. E, diante dessas dificuldades, Alexandre, eu acho que esses oito meses que nós estamos aí, dessa nova gestão, do segundo mandato da Belezinha, nós temos vários fatores que são melhor do que os primeiros oito meses da primeira gestão. O fato da inexperiência, o fato também das alianças políticas, como deputados federais, que têm trazido o desenvolvimento da cidade. Então, tudo isso conta. O município também, lógico, esses primeiros oito meses existem grandes dificuldades, claro, o município também continua inadimplente, os parcelamentos não foram cumpridos. A gente agora começa a tirar o município, de fato, das inadimplências e de modo que a gente já avançou muito em oito meses em relação ao mesmo período de 2013 que nós iniciamos. E aí 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 E aí